Olá pessoal, por entender que você é único e precisa de soluções singulares, a previsão mudou. E com o objetivo de atuar como parceiro na gestão do seu negócio, criamos um time de atendimento multidisciplinar, projetado para solucionar situações específicas de cada empresa. A unidade corporate foi criada para as empresas que já possuem a contabilidade em seu processo de decisão e possuem um modelo de gestão maduro. São empresas maiores e mais complexas, onde o proprietário não participa diretamente dos processos dia a dia, mas está ligado principalmente à gestão estratégica da empresa. A conformidade e o monitoramento já estão obrigatórios no seu negócio, por isso queremos levá-lo mais longe através de um aconselhamento estratégico, realizado através de uma equipe especializada e gestor de sucesso, que cuidarão dos bons resultados do seu negócio. Em seus 40 anos, a previsão sempre o deditor nas mudanças. E busca o melhor para atendê-lo. Faça parte dessa mudança. Seja bem-vindo à Previsa.